Gabigarra está até agora comemorando o título da Copa América inédito para o nosso paredão e ele já tinha avisado, era a sua última Copa América da carreira, agora competições oficiais pelo Brasil somente a Copa do Mundo de 2034, se é que eles vão nos convocar até lá. Esse título da Copa América nos deu novamente a liderança no ranking mundial de seleções. Como vocês sabem, a gente já vai meter o pé do PSG, já anunciamos isso em alguns vídeos anteriores e estamos aí com o PSG no terceiro lugar dos melhores times do mundo. O Real Madrid está na liderança, será que Gabigarra vai jogar por lá? Estamos aguardando aí alguma oferta para a gente vazar, meter o pé do PSG, mas o time jogou aí a International Champions Cup e ficou em segundo lugar, aquele torneio bem chatinho de pré-temporada. Só que enquanto a oferta não vem, olha só, tem a final da Supercopa Francesa contra o nosso maior rival. E olha só a taça da Supercopa Francesa, mano! O nosso último jogo com a camisa do PSG. Logo na sequência vai ter o fechamento da janela e teremos que ir junto ao nosso agente, caso não apareça a oferta, a gente vai ter que decidir o nosso futuro. Já chega de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2, 3, meus outros canais aí no YouTube. Começamos aí com uma boa chance, olha só a nossa camisa 7, malandrão, né? Chutou uma sola ali, ganhou uma falta, ele fez a falta! Eu achei que era para, mano, era para o nosso time. Aí o Olimpíquo de Marsella vem tentando, uma jogada, bola pelo alto! Pronto! A cabeçada ali vem muito próxima do gol. Gabigarra dá um salto, mas não acha nada. E olha, Gabigarra está próximo dos 30 anos, hein, mano? Aí quando chega no 30 anos, vocês já estão ligados. Começa aquela imaginação de o início do fim, seria assim, né? A reta final da carreira de um jogador de futebol. Tem mais uma bola ali, vai chegando! Está sem ângulo! Passa não, pai! Está querendo meter gol para cima de Gabigarra. Com uma coisa que se aprende aí no juvenil dos goleiros, né? Nunca deixe de marcar a trave. Fique próximo dela para não tomar aquele gol entre a trave e o seu corpo. Aí o Paê meteu ela na área. Hoje ele está jogando no Vasco da Gama. Aqui ainda estava jogando no Olimpíquo de Marsella. Aí a juíza da partida já chamou na xinxa o camisa 34 do adversário, ó. Puxou, fez a falta também aí pelo pé e a gente tem uma boa bola. Pode ser batida direta. Eu arriscaria. Eu mandava para o gol. Ah, esse cara não manda. Mas está bom, está bom. Está ruim, está péssimo. Não está com a gente, está com eles. Vem o contra-ataque. Aí é onde mora o perigo, ó. Tem muito espaço. O Lima tenta escapar. O PSG já pega, manda ela com o Gabigarra. Mano, cadê a opção, véi? Tem que aparecer, pai. Vamos tocar essa de boa naquela qualidade do Gabigarra. E tem bola sobrevoando a área ali. Já tirou a defesa. Voltou de novo com os caras. 35 minutos, primeiro tempo. Até agora a gente não chegou, né? Gabigarra vem trabalhando um pouquinho ali. Mas o PSG não bota o goleiro adversário para trabalhar. Só foi eu falar, cara. Defesa do Olimpíaco de Marsella afasta. Bola volta com o PSG. Aí tem o Tapamaroto. Mais um chute torto. Perdeu, Sessegnon. O Olimpíaco de Marsella está ganhando. Vem segar. Boa. Tirou ali que o cara já estava doidinho para chutar essa para a rede. Manda com o Gabigarra. Ah, marcado. Bola nossa, véi. Já manda aqui que a gente vai disparar lá na frente. Isso, garoto. Vamos lá, Gabigarra. Solta aquela pancada lá para o meio para alguém dividir. Ah, ninguém, né, véi? Está com os caras. Vai acabar o primeiro tempo 0x0. Os caras já tem uma bola parada ali no início do segundo tempo. Bola de casquinha. A defesa rifando de novo. Chegou. Tem espaço. Cabe o chute. Solto. Toma a bomba. E ela passa rente ali à trave esquerda do Gabigarra. Cartão amarelo. O Pae tentou ali dar uma ludibriada. Mas o capitão aí do Olimpíaco que tomou essa. E a gente tem uma boa bola, hein? Meteu um chuveirinho ali naquele esqueminha bem perigoso para a defesa deles. Ó, se liga. Se liga. Primeira trave. Mas a defesa tira. Cara, ele está lamentando. Ele está muito pistola. O camisa é 32. Mas dá uma ligada no que aconteceu. Jogada com o Pae. Deu para ele. O cara girou. Olhou. Mandou. Ih, olha que perigo. PSG está chegando. Vem um chute em cima da defesa deles. O nosso goleiro. Não sei não se ele pega. Cobrança de falta. E o Lima mete na área. Passou por todo mundo. E morreu em tiro de meta. O jogo está indo para a prorrogação por enquanto. Mas o adversário joga melhor. Eu estou ligado que é clássico. E eu não quero perder esse último, né? Eu quero sair aí do PSG com uma taça. Mais uma taça para a conta. Eles deram. Mano. O juiz deu. Mas, na verdade, realmente foi falta do Vitinha. Tomou um cartãozinho amarelo para ficar mais esperto na próxima. Chegou ali dando um tranco nas costas do jogador deles. E, ó. Se passar ali, mano. É gol. O que eu vou fazer? Como que pega? Bola batida. Desviou na barreira. E vai em tiro de meta. É muito próximo, mano. Passou da barreira. Se for na direção do gol, goleiro nenhum pega. Cruzamento ali. Outra bola, mano. O time está muito voado. Mas está muito voado. Quatro minutos de acréscimo. O Olimpíaco de Marsella está com a posse de bola. De bola. E olha. Olha. Quase que a gente vai embora. Vai ter mais uma chance. Meu Deus. Acaba, juiz. Pode acabar. Já deu tempo, véi. Bola estava lá no meio. Ah, está dominando. Bateu para o gol. Acabou. Acabou. Mas que juiz ladrão, véi. Que juiz ladrão. Roubalheira. Roubalheira na cara de pau, véi. É verdade. Olha só. Bola estava no meio campo. Já tinha estourado o tempo de acréscimo. Aí ele manda. E ele encobre, cara. Eu estava um pouco adiantado. Mas não sei se foi bug. Eu quero até ver se foi bug. Que essa bola era muito defensável. Garra não esticou a mão. A gente estava adiantado, como eu disse. Mas era uma bola de pegar. Ah, eu acho que bugou, cara. Eu tenho quase certeza. Vamos ver de perto. Hum, bugadinha, pai. Bugadinha para deixar a gente irritado. Ah, atravessou, cara. Ah, mano do céu. Por isso que ele não estica. Por isso que ele não estica. Vamos deixar de longe, ó. Ele ia defender. Ele não esticou tão... É, esticou. Esticou o braço. Mas é, passou meio ventando do lado. Aí, cara, ó. Para provar que sim, ó. Atravessou o dedão do Gabigarra. Ah, é revoltante, mano. Quando dá esse bug ali, é verdade que foi na pontinha do dedo. Mas o desvio do Garra nessa pontinha do dedo ia dar um escanteio, né? A bola ia por cima do gol e não na rede. Revoltante demais, cara. Revoltante demais. Acumulamos vice-campeonatos, né? Tá aí o Neymar. Saiu do Au e Lau. Voltou para o PSG. E é isso. Gabigarra triste, chorando, coitado. Perdemos a Champions. E agora perdemos essa Supercopa. Não valia muita coisa. Mas seria um encerramento aí no PSG com uma taça, né? Com um título. Anúncio do The Best. Aliás, do Bola de Ouro. O melhor jogador do futebol europeu. Emboiou. Aí moiou, né, cara? Normalmente The Best que dá chance para goleiro. Vamos continuar sonhando com o The Best. Mas aí, mano, o da Europa acabou para a gente, né? Nunca seremos, já que provavelmente a gente não vai seguir aí no continente. Temos oferta aí, ó. E literalmente no último dia da janela. Agora vamos ver, né? Se for futebol europeu, a gente está metendo o pé. Se for para o Brasil, a gente também vai meter o pé. E é para o Aul e Lau. É o nosso agente, cara. Rogério Micali está comandando lá. Não está mais com o JJ. O time dele aqui vai estar bugado, ó. Mas tem uns jogadores ali, mas vários outros com o nome de jogadores. Eu já expliquei o motivo, né? Justamente que a gente teve que trocar de patch. Aí fica bugado esse save. Mas os próximos, quando a gente terminar a série, vão estar todos outros certos. Eles ainda estão com o Michael. E, cara, tem... O Neymar não está, né? O Neymar está no PSG. Mas tem alguns jogadores bons, como o Luciano Vieto. E, cara, além de a gente ter uma possibilidade, né? De conquistar um título inédito, que seria a Champions League da Ásia. Aí, no time titular, também, alguns jogadores interessantes, né? Para o continente asiático, véi. Olha só o Carridio. 80. Tem um atacante, o Igalo, 83. E temos o Gustavo Coijar, que é ex-Flamengo e é o capitão do time, com 81 de over. Nossa defesa, que é Mukirana, né? Tem um jogador ali de 68. E os melhores goleiros, tem esse aqui, 7-4 de over. E tem... Nossa, tem muito goleiro. 72 para esse, 69 e 65. Então é assim, rapaziada. Assim como Cristiano Ronaldo, como Neymar Júnior, Sádio Mané, agora assim certinho. E tantos outros craques, véi. O Gabi Garra assinou com o futebol árabe, para jogar aí uma única temporada. Porque depois a gente vai vir para o Brasil para tentar a Libertadores. E aí sim poder encerrar a carreira, mano, no auge. Já que aqui no jogo, o PES, ele já dá a opção de ir se aposentar com 32 anos de idade. E com 36, você é obrigado. Não tem mais o que fazer. Aposenta de qualquer maneira. Como o PES está bem bugado, né? Aqui o continente vai estar meio bugado também. A gente tem jogos da Champions League da Ásia, ó. O Al-Ilau já está nas quartas de final. Então, na verdade, a gente está chegando para o time para disputar a metade da temporada. A metade final da temporada. Então, um contrato aí de seis meses, praticamente. Infelizmente, o bug é tão gigante, ó. Porque o Al-Ilau está mal, né? Está lá em nono. O Al-Nars está em oitavo. A gente não vai focar no campeonato deles. Porque, como vocês estão vendo, não tem nem o escudo e o nome dos outros times. Devido a gente ter trocado de PET. E esse PET não ter a Liga Árabe. E o Brasil já começou a eliminatória aí para a Copa do Mundo. A última Copa do Gabigarra. Estamos aí em segundo. Um jogo, uma vitória. O outro, um empate. Dois jogos, então, no total. O time do Al-Ilau está na Copa Árabe. Está no Campeonato Árabe. E também na Supercopa. A Supercopa já deve ter acontecido. Era o melhor da Copa junto contra o melhor do campeonato, né? E a Champions League? Se liga. Fase de quartas de final. Vários times estão bugados, como vocês podem ver. E o nosso adversário ali, ó. A gente venceu 4x2 no agregado. Não, foi só o primeiro jogo. Tem um jogo da volta que vai ser esse. Da estreia do Gabigarra. Vamos torcer para a gente enfrentar os times ali com o nome certinho. Mas vai ser uma passagem bem curta se a gente jogar só nessa temporada realmente. Está na hora da gente dar uma mudada nesse visual também. Já que é um novo clube, um novo projeto para o Garra. Olha só, mano. Agora ele vai usar uma outra fita no outro estilo. Prendendo ali o cabelo. E essa fita, vou tentar colocar ela na cor azul, né? Já que o nosso time tem a cor azul. Bora mudar também os nossos pares de chuteiras. A gente está com um da Nike. Mas vocês estão ligados, a gente não quis mais fechar patrocínio com ninguém. Vou usar essa chuteira aqui, véi. Não sei a cor do uniforme do Al Elau de goleiro. Mas essa aqui está maneira. Já na questão de luvas, galera estava comentando. Usando chuteira da Nike e luva da Adidas totalmente aleatório. Dessa vez então, véi. Vou seguir o conselho de vocês. Tem muitas chuteiras da Nike e muitas luvas também. E eu vou escolher essa luva aqui. Mas não combinou não, né? Ficou meio esquisito. Bem esquisito, para ser sincero. Vamos usar essa vermelha. Deu uma melhorada. Mas é, vamos usar sim. Está muito esquisito. Está, mano, está ridículo. Vamos trocar a chuteira. Vamos meter essa da Puma, cara. Justamente para ficar maneiro. Patrocínio agora é das duas então. Puma e Nike. Olha como ele ficou. Agora deu uma combinação um pouco mais favorável para o nosso paredão. Esse vídeo foi curto. Foi bem triste. A gente não conquistou o título lá. Mas a gente vai ter uma experiência no futebol árabe. De certa forma, só para falar que a gente não pegou o hype do momento. Vai ser uma passagem bem curta. Próximo episódio. Caso a gente faça a estreia e já seja eliminado. A gente já vai para a próxima temporada, né? Que é a reta final dessa. E aí a gente vai ter que escolher outro time. A Wilau. Só seis meses de contrato. Tamo junto e até a próxima.